Teve uma mulher, uma mulher morena, viu, pagou um valor muito alto, um valor altíssimo. Ela disse que seria um investimento que ela fazia na vida dela, só pra ver você destruída. Pagou um valor muito alto e ela está totalmente desnorteada. Essa mulher está desnorteada e ela não entende, ela disse que não entende como até hoje você está de pé, viu. Ela não entende porque você ainda está de pé. O sonho desta mulher é te ver totalmente destruída. E ela fez, fez um trabalho, ela pagou, ela pagou um valor muito alto. Ela disse que seria um investimento. E ela disse que seria o maior investimento que ela faria na vida dela. Só que, diante de tudo que ela tem feito, ela não entende, ela não entende porque é, mulher, que você ainda está de pé. Ela está totalmente transtornada em ver você ainda de pé e muito bem, por sinal. Ela não entende, ela não sabe o porquê ainda você ainda está de pé. Mas nós sabemos o porquê você está de pé. Você é uma pessoa de oração. Você tem vida com Deus. E quem tem vida com Deus, tem intimidade com o Pai. Pode arriar trabalho, pode fazer obras de feitiço, encantamento. Quem é escolhido por Deus, não cai diante das armadilhas, das armações do adversário. Essa mulher não entende, mas o motivo de você estar de pé é a presença de Deus. É porque Deus é fiel na tua vida, viu? E você tem uma vida de oração. Você tem uma vida de oração. Tudo o que esta mulher fez e desejou para você, vai voltar para a vida dela em dobro. Vai voltar para a vida dela. Porque tudo o que ela plantou na tua vida de ruim, ela vai colher. Porque a colheta vai chegar para a vida desta mulher. Ela vai se arrepender por tocar num gido de Deus. E quem tem vida com Deus, intimidade com Deus. E você é uma pessoa que tem muita intimidade com Deus. E o trabalho que ela fez, ela jogou dinheiro fora. E muito dinheiro, porque você vai permanecer de pé. Você vai permanecer abençoado e também honrado por Deus. Deus abençoe.